Vamos começar, Emerson Ceará, Adélio Máquina Mara... Eu? Eu olho pra onde? Qualquer canto? Eu olho pra onde? Aí! Eu olho pra ali? Olha pra cá, Lula, né, bicho? Olha pra cá, 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 olha pro meu saco aqui, ó. Tá te esperando aqui, vem. Eu pedi desculpa ao pessoal, aí nós do Ceará não somos assim não, é só eu quero dizer jeito, é, eu sou imoral. 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 Quer olhar? Bandido. Cara, eu falar em olhar, nada a ver o que eu vou falar agora. Quarta-feira eu vi o pau do Marquita. Marquita do ratinho lá, Marquita. Mentira. Que informação. Você acredita? E como que é o pau do Marquita? É, Rosa! Avulso isso, né? Do nada. Eu fui mijar, eu fui fazer o ratinho quarta-feira, aí eu tô mijando aqui, chegou o Marquita pra mijar do lado. Eu falei, gente, que cena, mijando com o Marquita. O Marquita quer ver? Eu falei, quero. Olhei o pau do Marquita e voltei a mijar. E é maravilhoso. É, é o pau do Marquita. O pau é mais bonito que ele? É, com certeza. Qualquer coisa é mais bonito que ele. Meu cu é mais bonito que o Marquita. Quem é maior, o pau do Marquita ou o xaropinho? Ah, o pau do Marquita. Dá pra um cara controlar, né? É o pau do Marquita de fudê, né? O cara, quer ver? Não, o Marquita perguntou, ele faz no caso, quer ver? Eu falei, quero, deixa eu ver. E voltei. E tô quase cedo na minha cabeça, desde quarta-feira. Ah, isso daí. Eu fazendo o programão do Ratinho e me lembrando do pau do Marquita. Você tem que levar pro pau com isso aí, pô. Contar no pau. Viu o pau do Marquita, galera? É coisa que poucas pessoas acho que devem ser acesso. Lógico que a dificuldade deve ser pra ele mostrar pra alguém ou não. O cara... Você tem oportunidade, quer ver? É, ele fala, ninguém quer ver. Ele falou, o primeiro que ficou de rabo de olho, ele falou, não. Rapaz, que cena absurda. Foi o do... Teve algum outro pau que você já viu assim, que você ficou... A última vez que você viu, você falou que o Alfonso tem um pau grandão, não foi você? É, foi o do Alfonso, foi. O pau do Alfonso é mais bonito que o do Marquita? É que eu sou mais fã do Marquita. Você tá virando sommelier de rola, viu, Ceará? Você só vê pau de quem tem rabo de cavalo? Atenção, Franca Guiá, guarda o pau, senão o Ceará vai estar aí atrás de você. Vem ter rabo de cavalo aí, eu quero ver o pau de vocês aí, viu? É uma conversa boa pra hora do almoço, senhoras e senhores. É isso, você que tá almoçando. O pau do Marquita, o cara do Marquita. Não, só de falar Marquita, não é nem o pau, é Marquita. Já em bruxo. Vou lançar uma campanha agora, que você vê o Marquita e fala Marquita, basta o pau! Marquita, pau rosa. Marquita, pau rosa. Ai, meu Deus, que cena abençoada. Que cena abençoada. Maravilhoso, bom demais, você tá doido? 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 Obrigado.